E, dando continuidade, nós fazemos esse procedimento aqui na nossa clínica. Nós temos a liberação da Anvisa, que é o nosso órgão regador, para fazer esse procedimento com total segurança para os pacientes e para nós da equipe. Feito através de uma sedação, não precisa de anestesia geral, não precisa nada por esse procedimento. Muito simples, muito tranquilo, paciente totalmente monitorizado, coração, pulmão, e uma sedaçãozinha simples, muito parecida com a endoscopia. Abraço a todos!